Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada, uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe vocês e a família de vocês nessa semana. Nesse vídeo falaremos sobre bomba, bomba, mas não é bomba que explode não, é bomba anabolizante mesmo. Vamos falar sobre esse assunto aí, porque o Conselho Federal de Medicina proibiu os médicos de receitarem esteroides anabolizantes para fins estéticos e esportivos, eu quero falar sobre isso e vou aproveitar esse vídeo pra fazer também um alerta pra rapaziada. Então fica ligado, fica comigo até o final, é importante esse vídeo, já dá um like aí também no vídeo aí, já dá uma likeada, já confere a sua inscrição aí e presta muita atenção nesse vídeo, tá? Presta atenção, tá? Bom, vou começar dando o bom dia da minha trupe. Bom dia, bom dia. Bom dia aí. Bom dia. Estamos indo fazer o que, moleque? Treinar. É importante treinar ou não? Sim. Você tá metendo inglês hoje? Inglês e mexicano. Inglês e mexicano? Porra, tá a caixa com a grossa. Bilingue. Bilingue. Porra, bilingue. Que isso, hein, moleque? Com esse bom dia bilingue pra vocês, eu vou fazer a pergunta. Já treinou hoje, meu irmão? Já treinou? Vai treinar. Ah, brigadeiro, ainda não treinei. Então, se prepara, tu vai treinar hoje. Qualquer coisa. Nem que seja dez minutinhos de um trotezinho, tu vai ter que fazer, malandro. Ah, pô, eu não posso sair de casa. Faz umas flexões aí, uns abdominais. Um corpo que não treina é um corpo que adoece. Pô, meu irmão. Vambora. Vambora. Vamos se mexer. Bom, rapaziada, como eu falei, o Conselho Federal de Medicina determinou agora uma proibição para a prescrição de esteroides anabolizantes por parte dos médicos, se esses esteroides anabolizantes se destinarem a fins estéticos e esportivos. Bom, e aqui a gente tem que falar algumas coisas. Primeiro, falar sobre essa determinação em si. Ao meu ver, é uma determinação arbitrária. Vejo que não é algo que seja interessante. Eu entendo que o médico tem lá responsabilidade e ele entende o que é melhor para o seu paciente. E ele é responsável por prescrever. Então, eu não concordo com essa determinação do Conselho Federal de Medicina. Acho que vai gerar um problema grande porque, de fato, e eu quero falar sobre isso, de fato o uso indiscriminado de anabolizantes tem aumentado e isso é preocupante. Vou falar sobre isso, inclusive dar um relato pessoal aqui em relação a isso. Mas o fato é que essa determinação tende a aumentar o consumo de substâncias cuja origem é indeterminada, digamos assim. São os anabolizantes do mercado negro. Esse neguinho não pode comprar. Se bem que já estava difícil pra caceta comprar na farmácia, está caro pra caceta. Quanto é que a gente pagou no deposteron? 140 e poucos, eu acho. Eu faço uso de esteroide anabolizante, mas eu faço TRT, terapia de reposição testosterona. Estou com quase 41 anos, né? Semana que vem faço 41 anos, né? E qual é a semana que vem? Na outra. Na outra, né? Daqui a 15 dias faço 41 anos. Porra. E depois dos 35 ali, é ladeira baixa, testosterona do homem. Como eu sou muito casca grossa, preciso me manter bem de carcaça. E trabalhando, né? Dando aquela trabalhada de noite, né? Aquela... Vocês me entendem, né? O que que é? Não fica falando. Meu Deus. Dando aquela trabalhadinha de noite, um trabalho noturno. Eu, porra, resolvi fazer a terapia de reposição testosterona. Brincadeiras à parte, lógico que eu resolvi fazer isso aí por conta de saúde, né? O índice de problemas de saúde em homens com baixa testosterona, que é normal depois que você passa dos 35, é muito maior de diversas doenças, né? Estamos falando de câncer, estamos falando de problema de coração, estamos falando de uma coisa. Então, logicamente, acompanhado por médicos de excelente qualidade, casca grossa da pesada, os melhores, eu resolvi fazer terapia de reposição testosterona. Mas, a verdade é que tá caro pra caceta. E isso já leva a galera que faz uso pra fins estéticos a buscar drogas que vêm do Paraguai, drogas de laboratório de porra, de fundo de quintal. Tem muito, tem muito que são as drogas aí, ó... O mercado negro mesmo que você encontra. E agora com essa determinação tem de aumentar isso. Então, esse é um outro problema. Agora, uma coisa que é importante falar aqui é que é o seguinte, tá, de fato, aumentando muito o uso indiscriminado disso tudo, principalmente pela molecada, por uma galera que quer resultado rápido, ou seja, o cara era sedentário, começou a treinar hoje e já quer tomar anabolizante, já quer tomar hormônio pra acelerar o processo. E galera, deixa eu falar um negócio pra vocês, essa talvez seja a parte mais importante do vídeo. E quem vai falar aqui é um cara que já usou uma boa parte desses esteroides aí. Se bem que eu fui sempre bem muito conservador, mas já fiz ciclo com fins esportivos, já fiz ciclo com fins estéticos, né? E hoje eu faço uma terapia de reposição acompanhada por médico, etc. Mas já fiz por conta própria também, no passado, né? Eu vou falar um negócio pra vocês, galera. É perigoso pra caceta tomar indiscriminadamente. É muito perigoso. Não é aquele negócio, ah, porra, você vai fazer um ciclo e você vai morrer, né? Não é nada alarmante assim. Só que você pode te desregular de um jeito que depois dá um trabalho sinistro pra você poder se regular de novo, se conseguir, às vezes você até desliga o teu eixo ali e você para de produzir hormônio naturalmente. Cara, é um terror, é um terror, tá? Eu não sou hipócrita de dizer, ah, meu irmão, sou contra esteroides. Nada disso, nada disso. Agora, eu acho que tem que ser realizado com um acompanhamento adequado. Se você, ah, brigadeiro, pô, não tem um médico pra me acompanhar. Então não faz, na moral, não faz, porque os malefícios tendem a superar os benefícios, tá? Esteroide anabolizante é uma droga como qualquer outra, é um fármaco como qualquer outro. Ele pode te dar benefícios. Agora, pode te dar malefícios também. Se você não tiver um cara especializado que estudou isso, que entenda disso, não é qualquer médico também, é um cara que entenda disso, pra maximizar os benefícios e minimizar os malefícios, meu irmão, tu tá numa roleta russa, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Eu, por exemplo, eu faço terapia de reposição, a cada quatro, ou no máximo seis meses, mas eu procuro fazer a cada quatro meses, eu rodo uma bateria de exame de sangue, meu irmão, que é mais de 30 exames, pô, é mais de 30 exames. É batata, a cada quatro, seis meses tem que fazer. Meu médico já fica me ligando, ô, e aí, vai fazer o murilão? Vai fazer ou não vai? Meu irmão, fica me perturbando pra eu fazer. Então, tu tem que fazer isso, cara. Tu tem que fazer isso. E eu tomo uma dozinha aqui, meu irmão, porque é nada. Perto do que a galera toma, nada, 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 é bem pouquinho mesmo. E a galera, o que eu tomo em um mês, tem a molecada aí que toma em dois dias. Molecada, de 15, 16 anos, tá indo pra academia. Porra de maluco. Então, essa galera tem que tomar muito cuidado. Eu sei que tem muito jovem que me assiste aqui. Galera, toma cuidado. E outra coisa, porra, se tu tem menos de um ano e meio, dois anos de musculação, nem pensa em tomar essa porra. Nem pensa, porque você não sabe ainda executar os exercícios de uma forma perfeita. Você não sabe ainda recrutar a musculatura exata que você tem que recrutar em cada tipo de exercício. Sabe o que acontece? Vai crescer disforme. Vai crescer? Vai crescer. Mas vai crescer todo esquisito, todo disforme. Depois pra endireitar vai ser uma merda. Vai arrumar um monte de lesão ligamentar, um monte de lesão articular. Não é legal. Espera, meu irmão. É tudo um processo, não adianta. Não adianta. Então você tem que ter maturidade. Maturidade, quando eu falo, é maturidade muscular. Pra você pensar em utilizar o hormônio. Você tem que chegar no seu limite natural. Cheguei até onde, não dá pra passar daqui. Caraca, isso leva tempo. Pra depois o hormônio é pra você superar o teu limite natural. Então, cara, não é menos de dois anos, um ano e meio, dois anos de musculação. Nem pensa. Hoje você vê a molecada com dois, três meses. O neguinho se inscreve na academia e já tá perguntando o que vai tomar. Galera, segura a peteca aí. Segura, segura a onda. E a rapaziadinha aí com mais de 35, 40 anos, galera, busque um médico e de repente seja interessante vocês fazerem terapia reposição hormonal. Talvez não só seja interessante, como seja essencial que vocês façam isso. Então, é importante, já que a gente tá abordando esse assunto aqui, a gente falar de tudo, né? Já fazer esses alertas todos. Tanto pra quem talvez precise usar e não tá usando, você tá colocando tua saúde em risco em não usar e a grande maioria que não precisa usar e tá usando e que não deveria usar e tá usando. Então, esse é um assunto sério, mas não acho que seja por esse caminho que o CFM fez. Eu acho que tem que ser feita uma campanha de conscientização. Tem que ser feita, inclusive, uma forma de fiscalização em cima desses médicos, pra ver se esses médicos... Você consegue ver pela receita, médicos que tá receitando muito esse tipo de medicamento? Cara, tem alguma coisa aí. Vai dar uma olhada naquele médico em específico. Agora, você não pode punir todos pela conduta de alguns, que estão, de fato, banalizando o uso de esteroide. Então, não é assim que você vai resolver. E tem que ser feita uma conscientização. A galera tem que entender os riscos do uso de esteroide, né? Então, isso aqui era um... Muita gente pediu ao longo do final de semana pra eu dar a minha opinião aqui. Minha opinião é essa. Sou contra essa determinação do CFM, mas tenho, sim, uma preocupação com o uso indiscriminado de drogas, sobretudo, dessas drogas, né? Sobretudo pela molecada que não faz ideia do que está fazendo. E que não devia nem estar pensando em estar usando anabolizante ainda, porque sequer sabe treinar adequadamente. Primeiro, você tem que aprender a treinar adequadamente pra você poder sequer pensar em usar anabolizantes. Senão, os riscos não compensam os possíveis benefícios que esses fármacos vão te trazer. Bom, galera, era isso. Analisa a porra da consciência. E você que está aí, que não treinou ainda, bota essa carcaça pra treinar. Um corpo que não treina é um corpo que adoece, tá bom? Grande abraço a todos e hoje. E aí Obrigado.